Agora eu quero que você venha comigo abrindo a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, começando no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o versículo 12 do próximo capítulo, que diz, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. com a tentação, Deus vai permitir que você tenha o escape. Agora, os jovens hoje enfrentam tantos problemas, especialmente a pressão dos colegas. E a palavra mais difícil que os jovens têm para dizer hoje é a palavrinha não. Sejam drogas, seja pegar um cigarro, sexo ilícito, seja o que for, é a palavra mais difícil. Você diz não quando surge a pressão dos colegas, quando os hormônios começam a subir, quando a excitação está presente. Sim, somos todos tentados, mas não há nenhuma tentação que se apodere de você que todos já não tiveram. E você diz, bem, Jesus teve tentações, claro que ele teve, ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecar. Porque no momento em que você entra pela aprovação, Deus providencia um escape, uma saída. Ele fornece isso. Mas você tem que tomar a decisão de seguir o caminho de Cristo. E quando você tomar essa decisão, o Espírito Santo estará lá para ajudá-lo. E lhes dá força e coragem. E então, outro homem, outra pessoa na Bíblia, um jovem chamado Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a poção, a comida do rei, ou o que o rei bebia. Daniel era um jovem com um propósito. A motivação para servir a Deus veio desde cedo, porque Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, veio a Jerusalém e capturou Jerusalém. Capturou o rei e capturou alguns jovens judeus. E levou-o a todos para sua capital, para treiná-los na língua da Babilônia e todos os caminhos da Babilônia para que pudessem ajudá-lo no governo de seu império. E um deles era Daniel. Daniel, e ele queria homens jovens, sem mácula, bem favorecidos, hábeis em toda sabedoria e astutos em conhecimento e compreensão da ciência, e queria que ele fosse treinado em todos os estudos científicos daquela época. E durante o período de treinamento, lhes trouxeram os melhores alimentos para Daniel comer. Mas Daniel queria um estilo de vida simples. Ele queria comer a comida comum. Ele não queria a comida rica da mesa do rei. E ele perguntou ao chefe do programa de treinamento, que era o seu professor, se ele poderia comer comida simples, e ele hesitou. Ele disse, eu poderia perder a cabeça por causa disso. E Daniel disse, teste pelo menos por dez dias. E ele disse, vamos experimentar. Então, em dez dias, eles o alimentaram apenas com feijão, água, alimentos que seriam frutas e verduras, comida simples. E quando os dez dias terminaram, Daniel e seus amigos eram os mais fortes e mais bonitos do que todos os outros alimentados com a mesa do rei. A comida da mesa do rei. Quão diferente daqueles que não podem esperar até que Deus venha ao seu socorro? Porque Daniel foi levado por mil e quinientas milhas. Quem saberia? Quem se importaria se ele bebesse o vinho e ficasse bêbado? Ou comesse da comida do rei tranquilamente? Daniel estava longe de casa, mas ele vivia uma vida que escolheu para servir a Deus. Ele poderia ter ganhado popularidade se entregando? Esse, desde cedo, estava preparado. Quando tinha que enfrentar a cova dos leões, quando ele teve que enfrentar Belsazar, o rei. Ele disse, não, porque aprendeu desde o início. Nós nos contaminamos comendo demais. Onze vezes somos informados sobre o excesso de comida na Bíblia, ou beber álcool. Consumir de drogas. Muita televisão. E Jesus disse, em Lucas capítulo 21, versículos 34, Cuidai de vós mesmos para que, nesses momentos, os corações não fiquem sobrecarregados com excesso de embriaguez, cuidados dessa vida, para que os dias, quando chegar, não venha de surpresa. Paulo disse, não faça as provisões para a carne, para cumprir as suas concupiscências. Pedro disse, durante os tempos que nos restam, não andemos em nascida, luxúrias, excesso de vinho, folias, banquetes, idolatrias abomináveis. E você? Você vive uma vida disciplinada? Você vive uma vida organizada? Você tem sua vida organizada e disciplinada? Ao ponto que você diz não para aquelas coisas que você sabe que está machucando seu corpo? Você vê que a Bíblia ensina que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não mora em um prédio de igreja. Deus vive em você. E um grupo de nós convocou a igreja como uma assembleia, compondo uma igreja. E usamos o prédio e suas instalações para nos reunirmos. E então, é um edifício sagrado. É um edifício sagrado, como era o templo nos dias de Jesus. Mas o verdadeiro templo de Deus é o seu corpo. E ainda assim, você prejudica seu corpo pela maneira como o trata. E então, um outro homem na Bíblia, um jovem que disse não, que mudou a história, foi José. Ele era um garoto que seu pai muito amava, aparentemente. E as outras crianças ficaram com ciúmes e inveja dele. E então eles disseram, vamos matá-lo. E Rubem disse, seu irmão mais velho, não, vamos colocá-lo em uma cova e vamos deixá-lo morrer lá. E o pai não saberá a diferença. Mas então apareceram alguns ismaelitas e eles disseram, vamos vendê-lo e ganhar algum dinheiro. E então o sangue dele não estará em nossas mãos. Vamos deixar os ismaelitas levá-lo. Então eles o venderam como escravo a esses ismaelitas. E eles o levaram para o Egito. E eles o venderam a um homem chamado Potifar. Isso, ele era um homem do gabinete de Faraó. E ele se tornou um escravo, forte e bonito. Em Gênesis capítulo 39, nos fala da tentação de José. E ele disse não. Porque a esposa de Potifar era uma mulher bonita. E uma mulher muito sexy. E ela veio a ele e disse, José, venha se deitar comigo. Venha para a cama comigo. Tenho desejado você desde que chegou aqui. E agora, todos os homens se foram. Meu marido está fora. Venha comigo. E ele disse não. Não cometerei esta grande maldade. Seu marido me tratou muito bem. E eu pecaria contra o meu Deus se fizesse isso. E ela implorou. E ele finalmente ficou com raiva. Ele saiu correndo de casa e deixou a sua capa para trás. E ela começou a gritar. E gritar. E gritou. Estupro. Ele tentou me estuprar. E quando o marido dela chegou em casa, ele mandou jogar José na prisão. José disse não. Mas então Deus estava com José na prisão. E todos vocês conhecem a história de como Deus usou José. E fez dele o primeiro ministro de todo o Egito. E ajudou a salvar, novamente, sua família mais tarde. Uma longa história que não tenho tempo de contar esta noite. Mas a notícia que vocês sabem, tenho certeza. Agora, a Bíblia ensina que sexo não é pecado. Deus deu. É um presente de Deus. E o uso errado do sexo é que é pecado. Deus lhes deu a capacidade de fazer amor. Mas dentro dos laços do matrimônio. Não fora. Adutério é errado. É quando duas pessoas casadas e cometem fornicação. Ou quando pessoas solteiras cometem atos que desagradam a Deus. É pecado. E eu sei que o desejo é tremendo. Especialmente quando você vê isso em todos os balcões. Onde vendem livros e revistas. Você vê isso na televisão. Você vê isso nos filmes. Você vê isso em todos os lugares. E toda a atmosfera está saturada com a ideia de sexo. E você diz não. Não acredito que os jovens de hoje possam dizer não sem Cristo. Com Cristo e com o Espírito Santo. Dando-lhes poder sobrenatural. Você pode dizer não. Mas vou te dizer que é difícil. Mas as marcas de um cristão são autocontrole e autodisciplina. Paulo escreveu a Timóteo e disse. Mantenha-se puro. Ele disse. Fuja. Fuja da luxúria juvenil. Corra. Quando essa tentação vier, corra. Ele também disse. Mas eu mantenho meu próprio corpo sob a sujeição. E você? Você faz aquilo? José o fez e Deus o usou e abençoou grandemente. E ele irá usá-lo e abençoá-lo se você disser não. Mas suponha que você diga sim a algumas dessas coisas. O que você vai fazer? Tudo bem. Todos nascemos com a semente do pecado em nossos corações. Em pecado, minha mãe me concebeu. Disse Davi. Mas você vê que essas pessoas tomaram suas decisões quando eram ainda jovens. E Deus deu-lhes o poder de dizer não para as coisas que estavam erradas. Mas que seja uma mentira, seja ciúme, tanto faz. Sim, todos somos pecadores. Todos nós quebramos a lei de Deus. Todos nós merecemos julgamento e merecemos o inferno. Mas foi por isso que Jesus Cristo veio. Você sabe por que ele veio? Porque a Bíblia ensina que Deus é amor. Deus te ama. E se fosse a única pessoa no mundo inteiro, Deus te amaria. E ele te amaria tanto que daria seu filho para morrer na cruz por você. Mesmo que você fosse a única pessoa que pecou contra ele. Apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as coisas ruins, Deus nos ama. E essa palavra amor é um amor muito além do amor humano. Amor ágape. Amor de Deus. Amor sobrenatural. Amor além de tudo o que você já conheceu. Deus te ama. Nunca duvide disso. E se você não tirar nada desses três dias, espero que você consiga uma coisa. Entenda que Deus te ama. E Deus está disposto a perdoar todos os seus pecados. Está disposto a consertar isso como se você nunca tivesse pecado. É isso que a palavra justificação significa. Como se você nunca tivesse pecado. O sangue de Jesus Cristo limpa. Quando o sangue foi derramado na cruz, esse sangue purifica de todo pecado. Eu mereço julgamento e mereço o inferno. Mas meus pecados já se foram. Meu julgamento já foi cancelado. Eu fui lavado no sangue de Cristo derramado na cruz. Quando Deus colocou sobre ele os pecados de todos nós. Eu não vou para o inferno. Eu sei. Eu vou para o céu. E se eu morrer agora, sei que irei para o céu. Por causa da promessa da palavra que Deus nos dá. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo. E crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Serás salvo. Sim. Eu fiz isso. Sei que estou salvo. Depois, houve outra pessoa que tomou a decisão de dizer não. Quando ainda era jovem. E esse era Moisés. Diz. Pela fé Moisés, quando era ainda novo. Recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu. Observe. Ele preferiu sofrer aflição com o povo de Deus. Do que desfrutar dos prazeres do pecado por um período. Sim, você pode ter prazer no pecado. Você pode se divertir. Pode ficar bêbado. Usar drogas. Orgias sexuais. Você pode ter prazer. Mas é por um período curto. Por uma temporada. Logo desaparece. E Moisés decidiu que ele preferia escolher o caminho de Deus. Às vezes pensamos em Moisés como um velho com barba. Mas foi na juventude que ele tomou as decisões que o levou à grandeza. E há uma diferença na Bíblia entre o prazer por um lado e a alegria por outro. Aquele que ama o prazer é um homem pobre. Disse o escritor de Provérbios. Paulo escreveu a Timóteo e disse. Mas quem vive em prazeres está morto enquanto vive. Você está vivendo fisicamente, mas morto espiritualmente. Seu coração está morto para Deus. Você pode ser um homem morto. Acabei de escrever um livro sobre a morte chamado Enfrentando a Morte. Vai sair nesse outono. Eu investiguei coisas como eutanásia, suicídio e todas essas coisas que as pessoas estão falando hoje. O que está certo e o que está errado. E como podemos superar essas coisas. A Bíblia diz em 2 Timóteo, Paulo escrevendo. Somos mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Prazer. As coisas que apelam para a nossa carne e a nossa luxúria. Alegria é outra coisa. É profundo. E não importa o tempo. O clima. Os problemas. As dificuldades. Há uma alegria. Porque a alegria é produzida pelo Espírito Santo sobrenaturalmente em você. Para que o mundo inteiro possa cair em cima de você e você sentir aquela alegria o tempo todo. Temos cerca de 15 ou 20 nascentes em nossa casa. E todas as nossas fontes pareciam secar. Mas há uma fonte lá que não seca. E assim é a alegria. Não importa o que aconteça e como a seca possa ver. Está sempre ali. Produzindo frutos pelo Espírito de Deus. Mas o prazer é diferente. É temporário. Dura apenas uma curta temporada. E você. Bem-aventurado sois vós, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e se afastarem de sua companhia. E te injuriar e te rejeitar por amor do meu nome, disse Jesus. Alegrem-se naquele dia e saltem de alegria, pois é grande a tua recompensa nos céus. Porque da mesma maneira fizeram com o filho do homem. E eles fizeram a mesma coisa aos pais, aos profetas. Ele diz que quando você sofrer por Jesus Cristo, se alegre. Pelo amor de Deus. Ainda que alguém zombe de você na escola, pule de alegria. Fique feliz com isso. Você está fazendo isso pelo amor de Jesus. Mas antes, alegre-se porque seus nomes estão escritos no céu. Seu nome está escrito no céu? Se for, alegre-se. Se não for, é melhor você chorar até encontrar Cristo. Estas coisas eu vos falei para que a minha alegria permaneça em você. E que sua alegria seja completa. Você pode ter a alegria de Cristo. Você tem a alegria dele? Meus irmãos, considerem tudo como uma alegria. É quando você cair em diferentes tentações e provações. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus. Em vez de todos os prazeres do Egito. Porque Moisés era herdeiro do trono do Egito. Mais grandes coisas Moisés fez no Egito. Um homem poderoso. Porque ele desistiu de tudo para seguir a Deus no deserto. E ir com aquelas pessoas desprezadas. Com aqueles escravos do Egito. Depois há Jesus. A Bíblia diz, tentado em tudo. Como nós. Ainda sem pecado. O diabo o levou para o deserto. E o tentou três vezes. E Jesus estava com fome. Ele não comia quarenta dias e quarenta noites. Ele estava cansado. Estava com sede. Sim. Mas você disse que ele era Deus? Ele era diferente? Oh, não. Ele se desfez de todos aqueles poderes sobrenaturais naquele momento. Ele conheceu o diabo assim como você faz como homem. E o diabo disse, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Para que você se alimente e alimente o mundo inteiro e não haverá fome no mundo. Você pode resolver todos os problemas sociais no mundo agora, Jesus. Faça isso. E você sabia que Jesus nunca discutiu com ele? Ele nunca debateu com ele. Tudo o que ele fez foi citar as escrituras. Ele disse, está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E então veio pela segunda vez o tentador e disse, se és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a respeito de ti, para que te tomem pela sua mão e te sustentem. Veja, o diabo disse, salte. Faça um grande espetáculo para as pessoas e eles vão acreditar. Você não precisa ir para a cruz, você não precisa morrer na cruz, você está planejando fazer isto para salvar o mundo, mas você pode fazer com que todos acreditem em você, quando eles virem os anjos pegando você no ar. Mas Jesus disse, está escrito novamente, não tentarás o Senhor teu Deus. E então, a terceira tentação foi, todas essas coisas eu te darei se você se dobrar e me adorar. E ele disse, olhe para o mundo, todo mundo, todo petróleo, todo ouro, todo poder do mundo é seu. E Jesus não discutiu com ele, ele tinha todas as condições de oferecer aquilo, porque ele é chamado de o Deus desse mundo, o príncipe e o poder do ar, o príncipe desse mundo. O diabo, ele é um enganador, ele tem uma autoridade tremenda, uma enorme riqueza e ele pode te oferecer tudo o que existe, se você apenas adorá-lo por um pouco, apenas acende com a sua cabeça e diga, tudo bem diabo, eu irei com você um pouco, de qualquer maneira. Jesus não fez isso, ele disse, para trás de mim, Satanás. Está escrito que, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Então, a Bíblia diz, depois dessas três tentações, o diabo o deixou e os anjos vieram e o ajudaram. Observe essas três coisas. Jesus citou as escrituras. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer esta noite, não, às tentações do diabo? E sim, ao chamado de Cristo que te diz, arrependa-se de seus pecados. Isso significa mudar seu modo de viver. Me siga. Ah, mas você diz, Billy, sou membro da igreja, fui batizado, fui confirmado. Sim, isso é uma coisa maravilhosa. Mas, seria maravilhoso e você reconfirmar essa sua confirmação. Seria maravilhoso você ver e dizer, eu quero me dedicar novamente ao Senhor Jesus. Ou, para alguns de vocês, fazer como alguns fizeram ontem à noite. Dizer, eu estou te recebendo pela primeira vez. Eu realmente quero vir a Cristo agora. Quero que meus pecados sejam perdoados. Não quero correr o risco de morrer sem Deus. Você conhece a Cristo? Você o recebeu? Você diz, Billy, o que eu tenho que fazer? Três coisas. Primeiro, esteja disposto a mudar seus hábitos. Mude sua mente. Isso é chamado de arrependimento na Bíblia. E o segundo é, pela fé você recebe Cristo. Você não trabalha para isso. Você não compra. É um presente grátis e você o recebe. E terceiro, você está disposto a segui-lo. Ler a Bíblia. Orar. Testemunhar. Viver. Deixar o amor brilhar em sua vida. Isso é o que significa seguir a Cristo. Isso é o que significa dizer não. As coisas que o diabo gostaria que você fizesse. Vou pedir que você faça essa escolha essa noite. Vou pedir que você faça algo. Como vimos centenas de pessoas fazer a noite passada. Como vimos pessoas em todos os continentes. Em mais de 60 países. Vou pedir para você se levantar da cadeira e ver a frente dessa plataforma e dizer essa noite. Eu quero Cristo em meu coração. Eu quero saber e ter a certeza. Quero dedicar a minha vida a Ele. Quero um novo poder na minha vida. Uma nova alegria em minha vida. Quero o perdão dos meus pecados e o perdão das falhas passadas. Quero começar uma nova vida. Uma nova estrada essa noite. Vou pedir para você se levantar da cadeira. Centenas de vocês. Jovens e velhos. Seja qual for a sua formação. Você pode ser membro da melhor igreja da cidade. Ou você pode não ser membro de nenhuma igreja. Mas Deus falou com você essa noite. Há uma pequena voz lá dentro de você falando. Talvez fazendo você se sentir desconfortável. Essa é a voz do Espírito Santo.